Olá, bem-vindos ao canal. Vou te mostrar neste vídeo um método para você editar seus vídeos de Free Fire ou qualquer outro tipo de vídeo, podendo adicionar diversos efeitos e filtros, como por exemplo, contorno brilhante, entre outros efeitos. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 500 tutoriais aqui no canal. Para editar os vídeos será necessário apenas o aplicativo gratuito Funimat. Vou deixar os links para você baixá-lo na descrição deste vídeo. Então vamos começar. Abra o app Funimat. Aqui na tela inicial do aplicativo, toque neste botão. Toque na opção editar vídeo. Escolha o vídeo que será editado. Aqui você irá escolher qual será o formato do seu vídeo. Tem vários tipos, formato para Tik Tok, feed e story do Instagram, e também formato para YouTube, na proporção de 16 por 9, vou escolher esse. Essa aqui é a linha do tempo do seu vídeo. Este vídeo que escolhi tem cerca de 2 minutos. A intenção é criar um vídeo bem mais curto. Por isso, vou selecionar um trecho de cerca de 10 segundos apenas. Isso também irá deixar o processamento mais rápido. Não recomendo editar vídeos muito longos, pois ficaria bem demorado para aplicar os efeitos. Vou salvar este vídeo menor de 10 segundos. Para salvar o seu vídeo, toque aqui. Para salvar o seu vídeo sem marca d'água do app, toque neste botão, e basta assistir um anúncio. Aqui você irá selecionar a opção Full HD 1080p. Volte para a tela inicial do app. Vamos editar este vídeo menorzinho que acabamos de salvar, toque neste botão. Toque em editar vídeo. Escolha o vídeo que você acabou de salvar. Aqui na parte de baixo, vá na ferramenta, efeitos com inteligência artificial. É aqui nesta parte que estão os principais efeitos, como por exemplo o efeito de colocar contorno brilhante em volta do personagem. Escolha o efeito desejado. Para aplicar o efeito, feito, é só tocar no efeito e segurar. Vou mostrar alguns efeitos para você. Quando terminar de aplicar os efeitos, toque aqui. Toque em salvar efeitos de inteligência artificial. Caso queira aplicar outros efeitos diferentes, vá na ferramenta efeitos. Aqui também tem vários efeitos gratuitos. Vou te mostrar alguns efeitos. Toque aqui para aplicar os efeitos. Se você quiser adicionar música, toque neste botão. Você pode extrair músicas de outros vídeos, tipo vídeos do TikTok, ou usar arquivos MP3, ou então, escolher uma das músicas que este app disponibiliza. Toque aqui para salvar seu vídeo. Assista um anúncio para remover a marca d'água. Escolha a opção Full HD 1080p. E pronto. Seu vídeo estará na galeria do seu celular. É isso então. Espero ter ajudado. Compartilhe este vídeo, deixe o like, e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. now, segura aí. Obrigado.